A Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp recebeu no dia 10 de abril educadores profissionais da saúde, estudantes e pesquisadores para o segundo encontro sobre neurociências na educação inclusiva 360 graus. O evento foi promovido pelo CEPID Brain, Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. O objetivo do encontro foi refletir sobre o papel da educação na aprendizagem neuronal e cognitiva dos indivíduos. O evento que acaba de acontecer foi o segundo evento do CEPID Brain. O CEPID é um instituto financiado pela FAPESP e o Brain é uma sigla em inglês para Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia. Nesse evento nós discutimos os avanços, os progressos deste projeto, que engloba vários pesquisadores da Unicamp e vários institutos. E nós discutimos tanto os aspectos relacionados à educação inclusiva, à neurociência em relação aos processos de educação e difusão, avanços de neurotecnologia, ou seja, de produção aplicada do conhecimento em neurociências e também os projetos científicos que fazem parte desse consórcio de pesquisadores, que é intitulado, então, Brain com dois Ns, que é a nossa sigla deste CEPID. Este evento é o segundo ano e ele tem um foco voltado não só sobre a divulgação das neurociências aplicadas à educação, mas também com foco da educação inclusiva. Um aspecto tão importante e necessário hoje para esses profissionais que viram em busca de informações específicas sobre como funciona o cérebro e como isso pode ser um facilitador lá no dia a dia, na sala de aula. Dois temas foram apresentados, a criatividade dentro do seu processo cognitivo e também a criatividade mais com foco voltado às novas tecnologias aplicadas à educação. O que fazemos com tudo isso? Então, não basta termos tecnologia. Sim e sim, nós temos sim que reaprender a usar esse universo para fazer com que todas as pessoas dentro da sociedade sejam incluídas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma